Eu quero esse gato! Fica paradinho que eu vejo. Acho que eu gostei. Gostou? Tá aprovado? Pô, o que é isso? Acho que eu gostei. Gostou? Gostei. Ele não vai nem tirar, não pode tirar venda? No início, eu achei que ela também ia estar vendada, só que aí depois eu entendi que ela não estava vendada. Utilizei todas as armas que me deram, que foi o quê? O tato e o beijo. De algo mais caliente. Vendo daí? Gente, galera, galera. Lá no meio do túnel, cara. Para. Para. Para a tua história. Para! Só de pegar ali. Viu que está tudo no lugar? Só está 10. Que isso. Meu Deus do céu, apaixonei. Teve um momento que começou a ficar muito quente. Falei, ai, misericórdia. Aí vai tocar sineta e tu vai embora. Cara, o bagulho está evoluindo para os 50 tons de cinza aqui. É chicotada. É morangão cabeçudo. Ó, está demais, hein? E a folga aqui. É. Primeiro desde que está cumprindo a expectativa. Opa. É. da propaganda que eles fizeram. A hora de conversa feia. Beija logo, irmão. Vai acabar o tempo. Pô, foi grande. Foi grande. É. O Vini é amigo, tá? O Vini é, pô. E o duro que, na casa que eu estou, a única pessoa que eu pegaria é um amigo dele, o Vini. E... Então você tem que ralar, minha filha. A verdade é essa. Deixa eu ser sincero. Tu tem que ralar, pô. Esse teu critério todo aí é brincadeira, pô. Pô, calma aí, pô. A verdade é essa. Vai chegar lá, vai falar pra caralho do cara. A Bbz. A Bbz. É prudente. O viu na hora, hein? Moleque, como é que... Olha só. Puta que cara. O pênis dela é um Jordan? É um Jordan, mano? Aí já meteu uma chinela. Pisa, 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 Pisa. Eu tô muito nervosa. Pisa, 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 Pisa. Pisa, Pisa, Pisa. Tô bem empolgada, acho que esse rolê vai ser tudo. Não sei se vai ser, tipo, eu xavecando de um lado, ele do outro, e aí o túnel eu abro de uma pessoa só. Porradaria, porrada, pô. Sai uma porradaria até ver quem vem, pô, quem merece. É vídeo, hein? Só foi na boca, né? Tipo, e agora? Vai ter que atender a carinha de um dos caras. E agora? Vim. Ah, vai se foder. Caralho, vai, bom, bom.